O que é a lei de causa e efeito? Ela é resultado de nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Nós somos parte do problema, nós precisamos ser parte da solução. Nós estamos aqui de passagem no planeta e enquanto aqui estivermos, precisamos promover a nossa evolução espiritual tomando as decisões certas, fazendo bom uso, um uso ético do nosso livre-arbítrio. Não podemos cuidar apenas dos nossos interesses pessoais, mesmo na direção da evolução. Nós precisamos prestar atenção nos outros, no impacto que essa mudança climática está causando, principalmente sobre os excluídos, os pobres e os miseráveis, nos solidarizarmos com eles, oferecermos o socorro e o amparo possível, o acolhimento, reivindicarmos a mudança no nível político e empresarial e, principalmente, não é possível evoluir espiritualmente sem cuidarmos da casa comum. Estamos de passagem e nada aqui nos pertence. Então a gente precisa fazer a nossa parte para sermos bons usufrutuários desses empréstimos que nos foram conferidos no tempo escasso e veloz de nossa passagem pela Terra. cuidar bem da casa comum. Está lá, na lista de demandas da atual encarnação. Amo ao próximo como a ti mesmo e adeus sobre todas as coisas. O planeta é obra divina, faz parte da criação, não pode ficar de fora do nosso radar. Amo ao próximo como a ti mesmo e adeus sobre todas as coisas.